Música Nesta quinta-feira, os deputados analisaram a proposta que garante a pessoas com transtorno do espectro autista o direito ao laudo médico por tempo indeterminado, ou seja, sem necessidade de renovação. O projeto amplia a lei de 2021, que já prevê o laudo por tempo indeterminado para pessoas com deficiências físicas, visuais, mentais e intelectuais irreversíveis e estende agora o benefício para as pessoas autistas. A medida vai facilitar que essas pessoas tenham acesso a benefícios públicos. O texto do deputado Guilherme de Larolli foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador. Outro projeto discutido pelos parlamentares e que também trata da inclusão social de pessoas com transtorno do espectro autista é o projeto que prevê que órgãos e instituições de turismo do estado realizem cursos de capacitação para guias turísticos para que eles possam atender da melhor forma pessoas com autismo que visitem locais de grande circulação de pessoas. Esse projeto do deputado Luiz Cláudio Ribeiro foi aprovado em primeira discussão. Também foi aprovada na sessão a proposta que declara como patrimônio imaterial e cultural do estado a Passarela do Samba Avenida Intendente Magalhães, no bairro de Madureira. O local é tradicionalmente conhecido por receber os desfiles das escolas de samba que disputam as divisões de acesso do Carnaval do Rio de Janeiro, tendo inclusive os desfiles dos anos de 2022 e 2023 transmitidos ao vivo pela TV Alerje. A proposta foi aprovada e segue para a segunda votação. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.